O inimigo não desiste facilmente Ele quer fazê-los a coronavírus Mas tenha isso sempre em sua mente No Calvário o bem venceu ou não A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez A plateia é fiel A plateia é fiel Ah, moleque Só o bravo Só 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 Quem está falando só? Quem está falando só aí? Só Desce Desce Sai Mas Obrigado.